Olá Nerd, sejam bem-vindos a mais um Nerd Play aqui na Alternativa Nerd E estamos retomando novamente o gameplay de The Witcher 1 Com o objetivo de completar a missão A Velha e a Fera Bom, no último gameplay a gente conseguiu completar o vestido Pra liberar a licantropia, resolver o problema da licantropia do Vicente Mais Porém não conseguimos com o vestido feito para a Carmen Não conseguimos completar com isso A segunda tentativa era a poção Não conseguimos também com a poção Agora o que a gente precisa fazer é descobrir se os dois tem o amor verdadeiro Se eles realmente se amam Então eu preciso procurar o Vicente Mais E perguntar pra ele Rapaz, você realmente a ama? Você realmente ama a Carmen ou está de enganação? Só que eu não sei onde o Mais foi parar Não faço ideia Então vamos atrás dele Procurar onde ele está Provavelmente deve estar em algum lugar aqui no... Bairro do templo Bairro do templo Nada aqui, tem só esse veinho É o cara dos dentes, eu acho Será que é a chuva ou é o horário? Deus Aonde eu vou achar o Vicente Miles? O que? O que? Boa Fala nada com nada. Ai, meu Deus do céu. Não, uma mulher velha. Será que é algum bug? Não é possível. Vamos dar uma procurada, né? Em algum lugar ele deve estar. Não é possível que ele tenha sumido. Aqui é onde eu já vim, né? Caramba. Ele ficava aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ele não ia voltar. Ele não ia pro bairro do comércio. Não é possível. Ah, não. Não, não. Vai lá, né? Mais uma passagem aqui? Não, né? Bloqueado. Bloqueado. Deus envia um messenger com um esforço. Não, não. 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 E a galera aqui não viu ele. Viu, hein? Eu já vi que... Se que o Freddy não está ali. Tá cheio aqui. Ah não, ele deveria estar aqui nesse mapa. O que é isso? Vamos ver se ela fala. Ele está na estação. Mas aonde é a estação? Ele está na estação. Mas caramba, tem estação aqui? É um trem? O que é isso? O que é essa estação, mano? Não tem estação aqui não. Aproveitar que está aqui e na pousada ver se tem alguma informação aqui. Vai que ele está dentro da pousada. Estação? Acho que aquela tradução está errada, hein? Não tem nada. Nada, nada. Nada, 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 nada. Hoje ele está vazio. Olha a porcaria. O que é aquele lá? Aquele primeiro. Ah, dente de vaca, não preciso disso. Caraca, onde eu vou achar esse mais? Não precisa nada olhar, eu acho que não vai estar aqui. Não, tadinha. Será que é ali no porto, onde eu pego a balsa? Pode ser até, né? Vamos ver, vamos ver de longe. Me parece que se ele fosse estar aqui, estaria pra cá, hein? Até no porto tem uma. Ih, foi embora. Ah, não é aqui não. Caraca, rapaz. Onde esse homem foi parar? O bairro do Comércio tem alguma estação? Não, não. Não, não, não. Você traz problemas. Que estranho! O bairro do Comércio! Não custa nada dar uma explorada aqui também, né? Ei, olha aqui, dá uma olhada. Nada, 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 nada. É o Comércio. 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 Vamos ver se tem algum, alguma estação aqui. E aí, olha aqui. E aí, olha lá. Pelo que eu tô entendendo, é pra voltar. É, rapaz, tem nada aí não. Caramba, hein? Tá difícil. Cadê esse lobisomem? Tadinha aqui, hein? Vai se esconder da chuva, é isso? Vamos ver se ele tá na masmorra. Ah, seu filho da mãe, ele tava aqui. Então, galerinha, se vocês forem jogar, ele tá aqui escondido, aqui na masmorra. Safado. Tadinha aqui. 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 A força que um dia vai consumir você. Você ainda tem uma escolha. Eu vou pensar nisso, Witcher. O amor pode mover as montanhas, mas... Isso deve ser verdade. Imbeciles. Que coisa não? Vamos ver, né? Agora, pra visitar a Carmen, tem que passar um tempo. Vamos sair do bairro, voltar... E ver se muda a fala dela. Eita, chuva, hein? Vamos voltar, vamos voltar. E aí, se tudo der certo, vamos completar a missão da Bela e a Fera. Essa é a última tentativa. O amor perfeito. Na verdade, o amor verdadeiro. Amor. Vamos lá, vamos lá. O ponteiro já tá apontando diretamente para a Carmen. Estou esperando tão difícil, que eu não consigo ver nada. Descarrar os lindos, essa chuva. Eu preciso testar essa chuva. Ah, quando essa chuva vai parar? Cadê, minha senhora? Cadê a moça? Onde está a Carmen? Aqui é a Carmen. Sim? Eu vi ela em cima. Não sei o que é que te agradeço. Eu estou amada da felicidade. Estamos tímidas em conversas. Eu contei ele tudo. Quanto eu amo ele. Finalmente. Ele disse se eu lhe importasse tão grande, talvez esta amor deserce uma oportunidade. A primeira vez que eu vi ele gritar. Às vezes as soluções simples são as melhores. Mas isso não é tudo. Eu não encontro mais cabos na nossa cama recentemente. Talvez... Não importa, eu não quero lutar. Eu tenho que acreditar que tudo vai estar bem. Isso é bom ouvir. O amor verdadeiro pode trabalhar com maravilhosos. E que quest que a gente faz agora, hein? Tudo aqui eu já li, né? O que a gente pode fazer é tentar conversar com a atriz novamente e ver o que ela diz. Provavelmente a gente vai ter mais quests pra completar aí antes de virar o capítulo. Vamos ver o que a gente tem de quest aqui. É, aquela lá sumiu. Não dá pra prosseguir. Eu acho que é isso aqui, ó. Os elfos e a ordem e o estado de temeria são os únicos que tem potencial para serem nossos aliados. Eu poderia convencer Vilerade e assim só retam os elfos de Yavin e a ordem do meu amigo Ziegfried. Mas aonde que tá o Ziegfried? Eu não vejo ele faz tempo. Desde aquela missão dos bancos. O que mais achei o Ziegfried? O que mais achei o Ziegfried? O que mais achei o Ziegfried? Será que ele tá dentro do hospital? Será que a gente terminou essa quest? Bem rapidão. Vale a pena a gente dar uma caçada e ver se acha ele. Se ele estiver aqui, ele tá morrendo. Não. Estou tão cansada. Quê não vai lá? Dove estar aqui? É nada. Por que eu não vou entrar até lá embaixo? Não precisa de tudo isso. Caramba, onde pode ser que... No esgoto? Será que ele vai estar lá? Aqui acho que não tem nada, né? Ah, porra. Caramba, rapaz. Só dá pra entrar e sair por ali. A Xanin não quer falar comigo, não vai adiantar nada. O casador não é um Goden Vivant. Eu entrei e falei com ele aqui, né? O que tem aqui? Tem ele. É, realmente nada. Nada, 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 nada. Meus ferreiros. Talvez a gente encontre o Yavun. Yavun. Não, nada. Essa quest vai ser difícil. Essa a gente vai ter que procurar esses dois NPCs aí, eu não sei onde eles estão. Não faço ideia. Não tem uma Carmen pra avisar pra gente. Vai na estação. E não existe estação. Na verdade, ela é a Masmorra lá. Que coisa, não? Aqui não tem nada. Ah, a vida! A vida é a pior. Eu vou despegar esses bastidores, conclui, Dalton. Vamos beber. Eu estou sentindo sob o vento. Ai, será que dá uma procurada Lá no Ah, será que o Vai, gente, não sabe Duvido Vai saber nada, e se souber não vai falar Também, nem tá aqui mais o homem Nossa, esse aí Não vai ajudar em nada Melhor eu fazer É tentar falar com a atriz de novo Não vou dormir É Eita, barra do comércio Nossa Mas eu apontei aqui a missão, né Tá mandando eu voltar ainda ali Chuva Onde está a caça da Trish E é lá embaixo Será que aqui, ó Não tem alguém A torre de observação Só esse cara aqui Nada demais Opa, tem coisa nova aqui, né Se você detestes Salamandra Eu tenho uma proposição É, rapaz Mas Salamandra está terrorizando a sua cidade Minhas mãos estão cortadas Eu gostaria de te dizer porquê Mas eu não posso Você não é muito convencente Eu sou velho e cansado Eu prefiro não ver Vizima Você acha que Salamandra Vai torcer a cidade? Eu acho que o problema É muito, muito, muito profundo Já parece que está assustado Ó, faz parte da missão É, galerinha Vamos um pouquinho mais pra frente Lá, o Ordem da Flaminha Nem sei o que anúncio é Nem sei o que anúncio é Eu não tenho nenhuma O que é o outro anúncio? Ah, tá Não é anúncio Ele senta Aí eu clico pra falar com ele Ele levanta Lá Você não parece que não tem muito trabalho Lá É verdade Eu morro Eu jogo Eu gosto Eu gosto Com o prazer Nós podemos começar agora Achamos mais um Pra competir nos Joguinhos girados Mais um adversário Vamos lá Vamos lá Eu não tenho muito dinheiro Mas vamos lá Última parte Tadinha Antes do Desligar o Nerdplay Ó, 4, 5 Não foi mal Será que a gente vai ter sorte De ganhar de primeira? Difícil, hein? Já vi um 5 Assim, ó Lindo Nossa Quase, hein? Vocês viram? Chegou perto Nossa Ganhamos? Mas peraí Tem mais uma rodada Ah, é É impossível Ganhar duas assim Vamos lá Tem 2, 3 Só isso Que Porra A mão dele foi boa Olha Dois pares Parabéns Acho que vai empatar já Nossa Fumam mal Já perdemos É Vou tentar Vamos lá Porra 2, 6 2, 5 2, 3 Ah Foi bem 2 pares Vai conseguir um triplo, mano Puta merda 3, 3, 6, 6 É esse 5 Tem que girar Venha um 3, 1, 6 Venha um 3, 1, 6 Venha um 3, 1, 6 Venha um 5 de novo Que beleza Você é doido Não tinha chance Perdi Perdi 20 Você é louco Não tenho nem Nossa Tinha 40 Eu acho Bom Beleza Vamos ficando por aqui No próximo Nerdplay A gente Segue com essa quest A gente Completou A quest Da Bela e a Fera E a próxima Qual que é o nome Da quest Não, não é o Poker não É o Sem Perdão A gente continua Com essa aqui Do Sem Perdão Sem Perdão Não tem perdão Tá bom Então um grande abraço Para todos vocês E até o próximo Nerdplay Tchau, tchau Tchau